Quê que é isso? Bate com a minha máquina que eu dou pra ela depois. O que é isso, Shayla? Em inglês? Eu tenho que falar em inglês. Não, eu não sei. Oh, em inglês. Se você não falar em inglês, você vai ter algo. Oh, meu Deus. É um teste de inglês. Pode ser um teste. Você tá vendo o cabelo? Eu te dou uns tapas, Shayla. Não, eu tô puxando pra baixo porque às vezes você tá coisando. Se você botar mais uma vez, nós vamos eliminar a brincadeira. Vai pagar a prenda direto. O que é isso? Em inglês ainda. Até em francês, dependendo. Tem um cabo, não tem? Não, não é pra não... Cuidado que ele machuca. E Shayla, quais são as palavras para isso em português? Tá parecendo um... É... Um negócio de tirar pó? Qual o nome do negócio de tirar pó? Ah, o Dust... Ah... É, não sei. Não, não. Dust. Dust clean. Yes? Tá aceitado, yes? Yes! Thank you! Não um pouquinho da garrafa dela. Thank God. Não, nós temos um monte de mais. Não se preocupe. O nome é Sins. O nome é Sins. O nome é Sins. Flicka? Flicka. Flicka. O que é isso? Dasta, também eles chamam. É Dasta, não? Flicka. Aquele de chocolate na creche. O que é isso? É pra você? É pra você. É... 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 Isso! Tá parecendo! É... É coisa de cozinha? É... Pode ser. É... Não acredito em tudo que a gente fala também não. Tá parecendo uma coisa de parar a porta. Stop door. Yes! Yes! Ah, não. Você tá vendo essa prega, hein? Eu não tô. Você não tá ocupando o preto. Shaila, é a door stop. Não a stop door. Oh, sim. Nós não devemos aceitar isso. Sim, ela disse stop door. Não, mas nós não devemos. Não, mas nós não devemos aceitar isso. Ah, gente... Oh, você deu tudo, tipo... É... Eu não posso dizer. É... Você põe no pé quando tá frio. Alguma coisa doce. Isso aqui? É. Quando tá frio? Eu amo. Você tem prato descartável? Você tem prato descartável? Não, não. Não, não. Se tivesse lá naquela fracola. Ai, sei nem eu, você estaria. Ó, eu só preciso cuidado, que eu sou muito experta na cozinha, hein? Vai. Tá. Tá bom, pai. Espera aí, tá bom. É... É... Tá caindo. Fica apertando o negócio aí. Deve ser na cheia. É... É... Não, pode ficar treinando as coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. Porque assim não fica com a coisa na coleta aí. Não pode levantar mais a mão. Tá bom. É... É... Oito... Sete... É de colocar... Sete... 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 Quatro... Dois... 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 Ai, Rivera! Não, parou. Pergou, pergou. Não sei o que que é.